Olá, boa tarde pra você. A Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça em mais uma etapa da operação que é pura fraudes na Petrobras. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas e escritórios de pessoas investigadas por pagamento de propina na construção da usina hidrelétrica de Belmonte, no Pará. E o repórter Gabriel Seafrei ao vivo tem as informações sobre o andamento dos trabalhos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde pra você, Erika. Boa tarde a todos. Os mandados judiciais foram expedidos pelo relator do processo que investiga fraudes cometidas na Petrobras aqui no Supremo, o ministro Edson Fachin. Eles foram cumpridos em Belém, Brasília e também Rio de Janeiro. As suspeitas dos investigadores indicam o desvio de dinheiro da obra na usina de Belomonte, no Pará. São investigados um ex-senador, o filho de um senador e dois partidos políticos. O processo corre em segredo de justiça. Se todos esses crimes forem comprovados, os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção. Erika. Obrigada, Gabriel.